Fala, galera do Khan Academy! Então, estamos aqui já no nosso quinto vídeo da série sobre curvatura de uma função. Mais especificamente, aqui estamos tratando de funções vetoriais. Então, vamos dar uma lembrada em todo o conteúdo que nós já vimos até aqui. Se eu tenho uma função S , uma função vetorial qualquer, a curvatura é justamente uma medida de o quanto essa curva realmente curva em cada ponto da função. Então, nesse trecho aqui, onde a curva é bem acentuada, você teria uma grande curvatura. E já nesse trecho aqui, onde é praticamente reto, você teria uma curvatura bem baixa. E no último vídeo em particular, nós apresentamos a vocês essa fórmula aqui um tanto quanto complicada. E só para lembrar as circunstâncias, nós estávamos dizendo que a curvatura, que é denotada pela letra grega K, é tipicamente calculada como a derivada da função vetor tangente unitário, que é aquela função que nos dá o vetor tangente unitário em cada ponto da nossa função original. Em relação à variação do comprimento de arco, se você se lembrar bem, é justamente um pequeno passo, uma pequena distância na nossa função. E se nós nos lembrarmos dos vídeos passados, fazendo um plano somente para os vetores tangentes, essa derivada aqui em sua forma vetorial, nos denota um vetor que conecta as duas pontas dos vetores tangentes. Então, para o nosso valor de curvatura, para a nossa medida de curvatura, nós vamos ter que tirar o módulo dessa derivada aqui, beleza? E no último vídeo, nós vimos que esses dois conceitos aqui são equivalentes. Isso é, o módulo dessa derivada aqui é igual a essa fórmula complicada que nós apresentamos no último vídeo. E nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise bem detalhada dessa fórmula aqui, em relação ao que ela significa, para a gente poder entender que essa fórmula não é aleatória, tem bastante sentido. Ela é uma descrição bem sensata de quanto uma curva realmente é curvada em determinado ponto ou em seu todo. Então, vamos começar por analisar o numerador dessa função aqui, que seria o módulo de x' vezes y'' menos y'' vezes x''. Pode ser que você reconheça essa expressão aqui como sendo um produto vetorial, beleza? Esse produto seria a primeira derivada vetorial, então, x'y'' vetor, vezes x''t e y''t também. Se você, nesse momento, não se lembra ou não sabe sobre o produto vetorial, eu sugiro que você pause esse vídeo e procure o nosso conteúdo da Khan em relação a esse produto vetorial, beleza? Para tanto você entender como se faz a conta, quanto qual é o conceito por trás dessa conta, beleza? E, para calcular esse produto vetorial aqui, nós temos que multiplicar os componentes dessa primeira diagonal. Então, teremos x' vezes y'' e subtrair o componente da outra diagonal, beleza? y''t vezes x''t, bem parecido com o determinante matricial, tá? Temos aqui o nosso produto vetorial, então, que é bem parecido com o que está na nossa fórmula ali, só que não em módulo, beleza? Então, na verdade, o que nós temos aqui, por enquanto, seria a primeira derivada de s vezes produto vetorial com a segunda derivada de s . E, nesse momento, a pergunta que você tem que se fazer é o que esses dois vetores significam? Ou seja, qual é a interpretação por trás do s' e do s de duas linhas? Então, novamente, vamos desenhar aqui uma curva qualquer, tá? No plano x, y, etc. A função s de t em si está nos retornando vetores cujas pontas, como explicado lá no nosso segundo vídeo, desenham essa curva em amarelo. Então, com a variação do parâmetro t minúsculo, há a variação desses vetores que, por sua vez, definem a nossa curva. Já a primeira derivada vetorial de s, como nós vimos alguns vídeos atrás, está nos dizendo como que esses vetores que desenham a curva estão mudando para se manterem sobre essa curva, beleza? Então, ele está dizendo para onde o próximo vetor vai. E o que isso significa é que, em todos os pontos da curva, você sempre obtém, com essa primeira derivada, um tipo de vetor tangente. Todos os vetores dados por essa função aqui, que é a primeira derivada de s, são tangentes, mas não necessariamente unitários, beleza? Como nós vimos, nós temos que normalizar para transformá-los em unitários. Então, você pode ter um vetor tangente aqui grandão, que ele está indicando que você estaria viajando nesse espaço rapidamente, e você pode ter vetores pequenininhos. E esse tamanho desse vetor vai depender sempre da nossa parametrização t, beleza? Indo um pouco mais adiante, o que significa essa segunda derivada da função de s de t? Então, novamente, vamos utilizar o recurso de desenhar os vetores tangentes no seu próprio plano. Então, esse primeiro gráfico aqui vai representar para a gente s de t, e esse aqui vai estar representando s de linha t, ou seja, a primeira derivada. Então, temos o vetor tangente aqui, vamos desenhar primeiro aquele grande vetor ali, que indica que estamos viajando rapidamente através do plano, só para deixar como exemplo, e também os vetores subsequentes. Então, quando você está indo desse primeiro vetor para esse segundo, nós temos a intuição de que a ponta desse vetor tem que estar se movendo na direção que eu desenhei aqui em azul. E é justamente isso que a nossa segunda derivada indica, como que a pontinha dos vetores da primeira derivada se movem um em relação ao outro. Então, se eu tiver esse primeiro vetor aqui, a segunda derivada vai estar apontando para baixo, indicando que o próximo vetor tangente vai ser desenhado com uma angulação menor em relação aqui ao nosso zero. E só para exemplificar e dizer como que esses conceitos se encaixam e demonstram a curvatura, vamos desenhar aqui novamente uma curva bem acentuada, dois vetores tangentes em relação a ela. Então, temos aqui o vetor tangente que aponta para cima e o vetor tangente que aponta para baixo, indicando aqui que há uma curvatura grande, já que a variação entre esses dois vetores é bem grande. E desenhando apenas os vetores, sempre utilizando aquele recurso de visualizar somente os vetores, você pode entender que a segunda derivada está basicamente falando, entre aspas, obviamente, como o primeiro vetor se transforma no segundo vetor. E se você considerar não somente esses dois vetores, mas o que está acontecendo infinitesimalmente e desenhar vários vetores entre esses dois, você vai estar captando como que acontece o giro desses vetores, beleza? Qual que é o movimento ali desses vetores? E se o vetor S''', o vetor da segunda derivada está perpendicular a esse vetor tangente, ele vai estar dizendo somente como o vetor deve girar para se transformar no próximo vetor, beleza? E vamos dizer, se ele não estivesse perpendicular, mas sim formasse um ângulo agudo com esse primeiro vetor, essa segunda derivada estaria sendo uma indicação de não somente como o vetor está virando, mas que esse vetor em determinado ponto, entre esse vetor e o próximo, há uma diminuição do módulo desse vetor, beleza? Então, quando o vetor está apontando, digamos, contra esse vetor tangente, ele está dizendo não somente, olha, você tem que virar nessa direção, mas ele está dizendo que o vetor tem que encolher, ele tem que diminuir o seu módulo, diminuir o seu tamanho, beleza? Como se ele estivesse desacelerando no espaço. Já se o vetor S''' estivesse formando um ângulo obtuso, ou seja, ele estivesse apontando na mesma direção do que o vetor tangente, ele estaria dizendo não somente para o vetor tangente virar, mas ele estaria dizendo para o vetor aumentar esse módulo. Mas a importância desses conceitos para nós é apenas dizer o quão perpendicular esses vetores são, e é aí que vem a importância do produto vetorial, já que a interpretação do módulo do produto vetorial, que é o que a gente tem no numerador da nossa fórmula, ela é a área do paralelogramo, ou do quadrilátero, formado por esses dois vetores aqui, beleza? O S' e o S' e é uma medida perfeita, já que uma pequena área indicaria que os vetores são pouco perpendiculares, ou seja, o valor do ângulo formado entre eles está longe de 90 graus, e uma área que chega perto da área que seria formada, caso os dois vetores fossem perpendiculares, indica justamente que o ângulo formado entre esses dois vetores está perto do ângulo de 90 graus, beleza? Já que essas duas áreas são próximas. E para não deixar esse vídeo mais longo do que já está, vamos deixar as próximas considerações para o próximo vídeo, que a gente vai conversar bastante sobre o denominador dessa fórmula complicada, tá bom? E vamos exemplificar. Então é isso, galera do Khan Academy, nós nos vemos no próximo vídeo.